Bom, eu havia falado sobre o jogar com inscritos aqui no Drive Zone Online. Consegui dois aqui pra poder jogar comigo. E dá pra ter um pouquinho de diversão. Certo, estamos aqui no skill test, que são mapas com obstáculos para a gente poder atravessar. Começar aqui, ótimo, eu já fiquei pra trás, infelizmente. O pessoal não me esperou? Que raiva! Ai, 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 ui. Eu acho que seria mais interessante pra vocês verem aqui o carro da câmera de fora. Eu fiquei pra trás, ninguém me esperou, infelizmente. Mas, tudo bem. Meu Deus do céu. Ai, quase! Pensei que eu ia morrer. Ai, eu já passei por esse mapa. Ai, eu não precisava ter freado ali. Ai, meu Deus do céu! O negócio diminui e aumenta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.